Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Yo-Kai. Medio de agora de hoje é um aforesma filosófico com uma série de anime. Isso aqui é uma série de anime e de filme, né? Que é filme e animação. Então, já tem esse filme aqui no canal e também tem artigo dele na edição especial de anime de domingo, na anime 21. Tomara que eu lembre de linkar aí embaixo, eu ouvindo esse vídeo de novo, talvez eu coloque de fato embaixo. Às vezes eu esqueço de colocar embaixo as coisas na descrição do vídeo, caso quiserem eu tiver curiosidade de conhecer o anime de fato, né? Porque eu vou falar só da frase e não do anime. Um pouco da circunstância da frase, mas muito pontual. A pegada é a frase e não o anime. Então, o anime já foi feito outra resenha, outro review e provavelmente vai estar linkado abaixo na descrição do vídeo. Espero que eu tenha linkado ele mesmo. A frase em questão é a seguinte. Ela está também na descrição do vídeo. E é do anime... Awasa wo shiro hito yo. Awasa wo shiro hito yo. Esse anime é bem legal, né? E ele tem uma personagem chamada Aoi... Aioi. Aioi... Aioi o nome dela é difícil pronunciar. Aioi... Akane. Aioi... Akane, vou chamar ela de Akane porque o primeiro nome é difícil. A Akane fala a seguinte frase e... no colegial ela escreve a frase num diário. E aí o namorado dela, que eu não lembro o nome agora e não interessa Ele lê essa frase, a irmã dela lê essa frase Essa frase ela vira como um mote do anime Ela é tipo uma espinha dorsal oculta dentro da história E ela funciona muito bem como moral da história do anime A frase é a seguinte O sapo no fundo do poço não conhece a vastidão do mar Mas conhece o azul do céu O que a frase quer dizer? Tem um contexto, eu já explico o contexto Mas primeiro, ela quer dizer que tem um sapo preso num poço Ele está no fundo de um poço Como é que diabos vai conseguir conhecer a vastidão do mar se ele está num poço? Um metro, dois metros, três metros de profundidade Ele está limitado para o universo dele Ele tem um universo bolha Está preso em algum lugar Ele está falando de um sujeito, de um conhecedor, de um experienciador De um ser sanciente, de um ser vivo É o sapo O sapo é uma metáfora Ele pode ser um ser humano Pode ser qualquer coisa Aí eu explico o debate um pouco mais pra frente Ele não consegue Porque ele está no fundo do poço Porque ele está nessa circunstância Ele não pode conhecer a vastidão do mar Ele está preso nessa circunstância Ele tem um grilhão Ele tem uma bola de metal Ele tem uma corrente, uma algema Ele não pode Ele não é permitido que ele conheça a vastidão do mar Ele está naquela situação Ele está naquele lugar Mas, porém, entretanto O sapo conhece o azul do céu O que isso quer dizer? O mar é uma coisa, o céu é outra Não tem equivalência São coisas diversas A pegada é O sapo ainda tem alguma coisa O sapo, ele tem No caso, o personagem, o sujeito Ele tem algo Que engrandece a existência dele Não é o mar E o mar é vasto O mar é infinito O mar é amplo Mas ele só tem o azul do céu É o que ele vê debaixo do poço E isso Substitui o mar Substitui a vastidão Eu já debato um pouco mais isso Mas qual o contexto da Akane nisso? A Akane Ela tinha um namorado O Shino O Shino, o namorado dela E os pais dela faleceram Num acidente Ela tinha 18 anos Os pais faleceram E ela tem uma irmã menor Chamada Aoi Só Aoi Não Aioi Só Aoi Embora o primeiro nome dela seja também Aioi Que é difícil de pronunciar Então Aoi Que é a irmã dela Mais nova Tinha 5 anos de idade Quando os pais faleceram E ela já estava com 17, 18 A Akane vira a mãe da Aoi Ela cria a irmã E ela tinha uma promessa Um contrato com o Shino Que é o namorado dela De ir pra Tóquio E fazer carreira musical Ver a carreira musical dele De eles fazerem a vida lá Como dois Um casal apaixonado Só que ela Sacrifica a vida dela Sacrifica o destino Em prol da irmã menor Em prol da irmã mais nova Ela não deixa ninguém cuidar Ela vira a mãe da irmã Então esse é o contexto da Akane E ela é o sapo Ela está no fundo do poço Ela ficou na cidade Que é uma cidade montanhosa Cheia de Vales e de Picos E a Quem já viveu em cidade montanhosa Sabe que de vez em quando Você fica meio que Num lugar muito baixo da cidade E tem um monte de montanha ao redor É como se fosse uma panela E você morasse dentro da panela Só que uma panela Com um relevo acidentado Não um relevo reto E a Aoi Ela está dentro dessa cidade Dentro desse poço Da cidade do interior No meio do nada Cidade Caipira Não De maneira negativa É uma cidade tradicional E ela não sai do mundo Ela não vê o oceano Ela não vive a vida Ela afoga-se dentro Da Da onde ela está Ela determina Todo o destino dela Junto ao local Onde ela está Que é a cidade que ela fica Para criar a irmã E a irmã até sente uma culpa Depois por ter aprisionado A Aani Na cidade A Aoi sente uma culpa Por aprisionar a irmã mais velha Aí todo o contexto do filme Vejam o filme O filme é legal E se quiser o review do filme Também tem Provavelmente linkado aqui no vídeo Então O sapo no fundo do poço É uma metáfora Que representa a personagem Aani Ela está presa Na cidade Ela está presa Numa vida Cheio de Limites Cheio de Carências Cheio de Ausências Ela não pode sair Daquela situação E ela não vê a vastidão Do mundo Ela tem que viver presa Aquilo Mas a troca Dessa vastidão Do mundo É que ela conhece Algo diferente Ela se apaixona E Cuida da irmã E a irmã É o pilar central Da existência dela A Aoi É o pilar da existência dela E isso substitui A vastidão do oceano De maneira equivalente Não tem problema Ela não estar Na vastidão do oceano Ela está Olhando pro céu azul E é No mínimo equivalente E ela Dignificou Ampliou E inflou Algo que Digamos Poderia ser entendido Como uma coisa negativa Mas é extremamente positivo Pra ela Ela é um sapo No fundo do poço Que conhece O azul do céu E o azul do céu É algo que ela só conhece Outras pessoas podem vir a conhecer Não interessa Mas é algo só dela O azul do céu É a irmã dela É a razão da vida dela É o motivo dela viver Ela respirar Ela trabalhar É irmã Simples assim E é Com o contexto Fica muito laçado de entender Nessa frase A filosofia Eu estou com o contexto Nas outras não tem tanto contexto Mas dá pra você extrapolar Isso pra vários lados Tipo Quando por exemplo Você pensa Ah eu sou uma pessoa Que vai ser pobre a vida inteira E nasceu com Uma família Que ganha dois Três salários mínimos Passa necessidade Não tem nenhuma extravagância E eu sou um sapo no poço Eu não posso pagar faculdade Eu não posso pagar Escola particular Eu não tenho plano de saúde Tudo que meu pai ganha Ou que meus pais ganham Eles gastam Pra manter a família Eu estou aprisionado Em um destino Limitado Eu nunca vou ser um médico Ou um juiz Eu nunca vou ser Um pós-doutorado Ou um mestrando Eu falo de mim mesmo Na verdade nisso Porque reflete A minha própria formação Indiretamente E você não tem Esse orçamento Digamos Essa carga De recursos Pra você conseguir Utilizar esses recursos E conseguir certas coisas É conseguir comprar o destino Conseguir favorecer o destino Ter casa Casa grande Propriedade Liberdade Dignidade Extravagância Você não tem extravagância Você não tem Abastidão do mar O que você tem É o que você tem Então você pode Focar naquilo que você tem Você não precisa invejar O cara que tem uma Ferrari Você não precisa invejar O cara que tem uma mansão Você não precisa invejar O cara que tem um diploma Você tem que saber Dar valor Pro azul do céu O azul do céu É aquilo que você é É aquilo que você tem Se você não sabe Fazer poesia Tudo bem Se você não sabe Ser um compositor Um músico Tudo bem Você tem que dar valor Para aquilo que você faz Dar valor para aquilo que você é Se você é uma pessoa normal Com conversa normal Prosa normal Valores normais Não tem problema nenhum Você não tem que ser um Alguém que Um peixe no mar Não tem que ser Alguém que vive no mar Alguém que observa o mar Alguém que está na vastidão Do oceano Você pode estar no poço E o poço Não é necessariamente Ruim O poço não é necessariamente Negativo Ele pode te dar A oportunidade De você observar Algo que as pessoas Podem não observar A oportunidade De ter dignidade Junto a sua própria Simplicidade Ou seja O azul do céu É a simplicidade E o respeito Que você tem Pela sua própria existência Se essa existência For lastreada Ou seja Tiver uma âncora Um significado Um propósito Junto a uma circunstância No caso da Acane Com a irmã Tudo bem Você pode ter Uma circunstância Que seja o seu azul Que seja o seu céu Que seja aquilo Que você Como um sapo No fundo do poço Dignifique Seja essa Essa coisa Essa Essa coisa Que você preza Ou que ela for Pode ser Não sei Se você for um escritor Aquilo que você escreve Se você for Uma pessoa Organizada Pontual Isso já é O seu azul Você é o seu próprio azul Então Você é o seu próprio céu Então sim É muito interessante Essa frase Porque ela é uma frase De Ela inverte Ela fala Tudo bem Eu não tenho isso Mas eu tenho o que eu tenho E o que eu tenho Eu posso Posso pôr a cor que eu quiser pôr O valor que eu quiser pôr E compreender ele Como algo fundamental Para mim mesmo E como algo importante E Digamos Não trocável Eu não posso Não tenho um valor Ele não Ele não pode ser comprado Não pode ser vendido Ele é É intransferível É algo só meu É o meu próprio azul É o meu próprio céu Então Você conhece Alguma coisa E outras coisas Você não conhece Você tem uma vida Uma Uma perspectiva E outras coisas Você não vai ter Como acessar Não vai ter uma perspectiva Um ângulo diverso Se você é uma coisa Você não vai ser outra Isso acontece Mesmo nas pessoas Que tem coisas Um médico Não é um engenheiro Necessariamente Um advogado Também não é Um Um cara de TI Ele não arruma um PC Necessariamente Um motorista Não necessariamente É um padeiro Assim como você Não necessariamente Faz vídeos Ou No caso você ouve Se estiver ouvindo isso aqui E está tudo bem O seu azul Do seu céu É o seu azul Do seu céu E você também Em certo sentido Mesmo que você seja O cara que conhece A vastidão do oceano Você pode Não perceber Que o oceano É um poço E que você está dentro De um poço Chamado o oceano E você é um sapo Dentro do oceano Ele é vasto Mas ele é limitado Então dá para inverter Também nesse sentido E é Você tem a sua liberdade Mas a sua liberdade Tem uma fronteira Ou seja Mesmo a liberdade Sendo ampla Ela pode ser limitada E isso também é interessante Já é um outro debate Mas é É uma inversão É o sapo Dentro da vastidão Ele não está Na fundo do poço Mas ele ainda É um sapo E ainda está Imerso Dentro das suas Circunstâncias E dos seus valores E das suas ambições E o modo como ele enxerga o mundo Então é bem interessante De um modo ou de outro Ele pode também Mesmo estando na vastidão do oceano Também conhecer o céu Ele pode fazer as duas coisas Mas mesmo assim Ele vai conhecer o oceano E o céu Mas ele não vai conhecer Por exemplo Vênus Porque ele não mora em Vênus Vênus é um outro planeta Ele nunca vai ter a vastidão de Vênus Ele vai estar no oceano Na terra Ou seja Por mais amplo que você for Você não é o todo Você está no todo Mas não é o todo Você pode ter dez profissões Mas você não pode ter Todas as profissões Você pode falar Vinte línguas Mas você não pode falar Todas as línguas Você pode ser ético Mas você não pode ser perfeito Você pode ser moral Mas você não pode ser perfeito Isso é incrível Então O seu céu Ele vai ser azul Mas o seu azul Ele sempre vai ser Incompleto O seu oceano Ele vai ser vasto O seu mar Ele vai ser vasto Mas mesmo a vastidão Ela não é infinita E isso é extremamente interessante Mas aí já extrapolando Um pouco a frase E acabo por aqui Obrigado por me ouvirem Vejam esse filme Do Sora no a ossa O Shiro Shiro Hito-yo E É isso Pessoas Obrigado por me ouvirem E até um próximo Ah não passei a imagem da Akane Para vocês Espera aí Essa aqui é a Akane Só para vocês conhecerem A menina Ela tem Nessa foto Que ela deve estar Com uns 29 30 anos Se não me engano Ou 31 Alguma coisa do gênero Mas essa é a nossa personagem É É o sapo No fundo do poço Tava esquecendo Até de passar a imagem Vacilo Mas é isso Obrigado por me ouvirem pessoas E até mais Falows Tava 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 Tava